Então criminosa, ah, desencha a vida, eu vou lá, jogo gasolina, tá com fogo. Botaram fogo numa escola aqui, certa feita na cidade de Bauru, o preju foi de 400 mil reais e quem é que pagou a sociedade? Nós sequer pusemos os meliantes pra repintar as paredes que eles calcinaram. Jai Avonranchi, sobre o caso de ontem lá de Itaporanga, setar a par de novidades, então não nos esconda nada, por favor. Vamos lá, Rodrigo, suspeito, foi identificado e localizado, já recebeu inclusive voz de prisão. Mas por que ele não está numa delegacia, não está numa unidade prisional? Bom, depois do incêndio que provocou todo aquele estrago que a gente mostrou aqui, foi destruída a sala da secretaria, uma sala de aula, a explosão acabou também quebrando vidros, derrubando um portão, começou um trabalho investigativo da DEIC, inclusive, a Divisão Especializada em Investigações Criminais aqui de Sorocaba, em parceria com a Polícia Civil de Itaporanga. E aí essas investigações, então, levaram a polícia até o Hospital Regional de Sorocaba. É isso mesmo, o suspeito foi encontrado aqui em Sorocaba, então, onde deu entrada cheio de queimaduras pelo corpo. Por isso, ele recebeu voz de prisão já ali mesmo, mas permanece internado por conta aí do tratamento médico, né? A gente mostrou bastante o estrago, né? Ontem tinha, assim, essa suspeita já de que seria, teria sido um crime de fato. E pelo que foi apurado pela polícia, foi, por conta aí, a motivação, uma divergência comercial, ou seja, um desentendimento entre esse cidadão, esse homem aí e a escola, né? Se trata de uma escola particular que fica no centro de Itaporanga, um desentendimento que saiu fora do controle e como saiu, né? Porque esse homem, então, tá bastante machucado. A polícia conseguiu rapidamente, então, identificar esse criminoso que, como eu disse, já recebeu voz de prisão assim que terminar o tratamento médico. Então, vai ficar aí à disposição da justiça, vai ser encaminhado para a humanidade prisional aqui da região, Rodrigo. Ah, vai ver, ele tinha para receber e o dono da escola vinha dando cano. Agora, quem tem que pagar é ele, né? E pagando só com prisão, acho pouco, mas muito pouco, está sendo bem tratado no hospital por conta da queimadura que sofreu ao incendiar esse estabelecimento de ensino no centro de Itaporanga. E assim que tiver auto-hospitalar, ah, não vai para a cadeia, tem o direito de responder em liberdade. Temos nós condições, amparo legal, aliás, de obter condições para exigir dele o ressarcimento do que ele fez? Não. Não. Aqui, quando colocaram fogo, acho que foi no Caique, né? Lá do Nova Esperança. Foi, né, Juninho? Você não estava aqui ainda, você não tinha sido tocado da TV Prevê, né? Eita, refugio da Prevê, refugio da Tem, rapaz, desemboca tudo aqui na Record, né? Eu mesmo vim tocado do Mato Grosso do Sul.